O estado do Paraná vai receber mais 206 mil reais para ações de socorro, assistências vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O estado foi atingido por fortes chuvas no último fim de semana. Esse valor se junta aos 140 mil reais já liberados ontem pelo Ministério da Integração Nacional. De acordo com a Defesa Civil, 422 mil pessoas de 132 municípios paranaenses foram atingidas pelas enchentes.